Vocês conseguiram ver aí bastante coisa do nosso time. Vamos mudar o time agora, então. Vamos utilizar o outro time. A gente conseguiu começar com Charizard Venossoro, com Venossoro Primarina, nessas duas últimas. Eu quero utilizar agora o time 2 para a gente fazer uma comparação. Lembrando aqui que a gente está mais pegando informação de como os dois times estão atualmente na ladder, tá? Como vocês puderam perceber, a gente enfrentou os golpes do Tormuv novo. A gente enfrentou os moves novos, a gente enfrentou os pokémons novos, nos iniciais, com o Hidden Ability e tal. E, vamos lá. Ah, ele tem Colossal aqui. Como é que ele ativa o golpe do Colossal? Estamos contra um Conquildur, Trick Rune dos Clopes, Indid com o Terreno. Beleza, beleza, beleza. Ele não tem Fake Out aqui, né? Eu acho que a Indid aprende, mas ela realmente não utiliza Fake Out. Eu quero começar com o Tirenitaral Creamy. Vou trazer o meu Gastrodome. Ou Arcanine. Posso trazer o Arcanine. Se eu não me engano, deu mais e ele é físico, né? Vou trazer o Arcanine, então. E o Excadril atrás. É isso? Como é que a gente lida com o Gastrodome dele? Qual é o nosso Gastrodome? Vou trazer o Excadril. Eu quero trazer o Excadril que o Colossal toma vezes 4 do tipo Terra. Vamos lá. Faz um tempinho que eu utilizo esse time, tá? Mais ou menos desde abril. Eu só deixei ele montado aqui. E vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente na live, tá? 9 pessoas assistindo a gente agora. A gente está jogando batalhas ranqueadas aqui. Ele veio com o setup de Trick Room. Frisk, Weakness Policy. Viu o nosso Leftovers também. Eu vou vir de Max Darkness para cima dos dos Clops. O Alcremie vai vir de Decorate para o nosso Tiranitar. Talvez a gente receba um golpe de Metal desse Delmise. E já caia a nossa Alcremie, tá? Mas vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Sinceramente, Delmise não é um Pokémon que a gente enfrente comumente na Ladri, tá? Vamos ver como é que a gente se sai. Decorate Delcremie. Bustamos aí o ataque físico do nosso Tiranitar em mais dois. E Tiranitar Max Darkness para cima dos dos Clops. E é Hit Kill, né? Exato, exato. Hit Kill para cima dos dos Clops. Não vai ter Trick Room desse dos Clops aqui hoje. Break Break do Delmise. Muito dano no Tiranitar. Ativou o nosso Wicked Spolies. Sabemos que somos mais rápidos do que ele, né? Pelo menos isso. Alcremie vai perder um pouquinho de vida aqui no Sandstorm. Delmise também, quebrando o possível Foxesh. Leftovers recuperam nossa vida. Aqui o resgatou a hidratação. Minha água acabou aqui, ó. Estou bebendo água desde o começo da live já, cara. Daqui a pouquinho aí eu encho. E resgatou. Vai gastar todas as moedas dele com água. É isso, cara? Colossal chegando aí no... Max Rockfall. Super efetivo no Colossal. Max Knuckle. Ele deve ter Shadow Sneak. Talvez. Um... Um... Vamos de Max Rockfall pra cima desse Colossal, então. E... Vamos dar um Zingling pra... Reforçar um pouco o dano. Ainda tem 7k aqui, ó. Ainda mais tomou bastante dano. Colossal nem tanto. Max Rockfall. Acho que esse Colossal tá no chão. Mas o nosso adversário não quis utilizar... O Danamax dele até o momento. Break Break derrubou o nosso Tiranitar. Tá aí, tudo bem. Nosso Tiranitar fez bastante coisa. Derrubou dois Pokémons no nosso adversário. Deu mais e ignorou completamente nossa Alcrimi. Vamos ter que entrar com o nosso Arcanine agora. Vendo qual que é o último Pokémon do nosso adversário. Mandou o Conkeldur pra cima da gente. Vai tomar um Intimidate na cara. Ele deve vir de Protect nesse Conkeldur. Ou... Talvez ele cresça com o Conkeldur também. Ó, mais um 10 in Gling. Ele vai crescer com o Conkeldur dele. É isso, né? Não, cresceu. Deu mais. Bem, o nosso Arcanine é mais rápido que o Conkeldur, tá? Conkeldur veio de Protect. Esperando ativar o Flame Orb, né? Flamethrower não deu mais. Maravilha. 10 in Gling. Eu acho que deu mais e cai com o Sandstorm. Talvez, talvez. Max, teus, Spike. Aumentando a defesa física deles. E derrubando o nosso Arcanine. Beleza. E deu mais e ainda tá vivo. Ahahahah. Pode. Ee? Não, mas... Não, mas... bastante... Não, mas... Não, mas... Talvez o Skunkadur venha para cima do nosso escadril utilizando o Mcpunch, mas não tenho certeza se o Mcpunch dele vai matar o escadril É possível Ele está com menos um de ataque Vamos arriscar, vai Mcpunch, o escadril tankou Rock Slide, matando deu mais, maravilha E Flamethrower nesse Skunkadur agora A gente só conseguiu tankar esse Mcpunch por causa do Intimidation do Arcanine, tá bom? Ele deve vir com outro Mcpunch Eu vou escaltar com o Protect Se ligar com outro Mcpunch não tem como né A nossa toperinha não aguenta, vamos dar um Protect então Colocador verde Protect também Ele só está tomando mais dano né Do Sandstorm e do Flame Orb, ele vai tomar do Flame Orb no caso Nossa Arcanine acaba com esse jogo aí com o próximo Flamethrower Ele vai tentar um Double Protect aqui Não tem muito mais o que a gente fazer E o Arcanine consegue tankar Esse Holiday Mcpunch no Arcanine Que está no chão Maravilha É mais ou menos assim que funciona esse time de Sandy, tá? Conseguimos impedir o Trickle Mundo dos Clops Mudeu mais um Pokémon que a gente não vê muito na Ladder, tá?